Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Fabrício Vitório e hoje vamos falar sobre cabelo que você encontra na internet. Sim! Quando vocês verem aqueles anúncios no AliExpress de cabelo muito barato, seja ele aplique, laces, que são de cabelo, que eles oferecem de cabelo 100% humano, com um valor muito barato, às vezes aquele barato pode sair muito caro. E o que eu posso estar dizendo isso para vocês? Por exemplo, a gente sabe que o maior produtor de peruca, rabo de cavalo, ou seja, a maioria dos produtos que a gente encontra no mercado, ela vem da China. E muitos desses cabelos, eles são de péssima qualidade e eles passam por um processo químico muito forte para ele ficar com a aparência mais saudável. E às vezes ali na correria, na produção, eles colocam os fios de qualquer jeito. E aí o que acontece? Quando eles oferecem esse produto final para o cliente, que o cliente vai usar, às vezes o cabelo está embolando muito. Isso também acontece muito com o cabelo indiano. Cabelo indiano que ele não tem muita qualidade, que ele embola muito fácil, normalmente é porque na hora que foi selecionando os tufos de cabelo para formar aquela peça de 100 gramas para ser comercializado, às vezes ali na correria eles colocam o fio ao contrário. Pega uma mecha ao contrário e coloca junto com esse fio. Ou quando está fazendo uma lace, uma clusure, ou qualquer coisa que seja voltado para fazer uma lace final, às vezes eles pegam o fio ao contrário e fazem a costura na lace, ou fazem o rabo de cavalo, enfim. O que acontece? Quando esse produto final vai para a cliente e a cliente usar, esse cabelo embola. Por que ele embola? Porque a cutícula do cabelo sofre um processo de dilatação natural. Quando esse cabelo molha, a cutícula se dilata. E aí o que acontece? Ele vai receber tratamento. Se ele está molhado, você lavou e tal, ele vai dilatar para receber tratamento. E aí você finaliza com um condicionador, um selante, alguma coisa para selar essa cutícula. Quando o cabelo está com a cutícula inversa, o que vai acontecer? Ele vai abrir ao contrário. Imagine aí, arame farpado, todo embolado. É assim que acontece. Quando o cabelo está com o fio inverso, quando ele molha, ele dilata, e ele fica muito embaraçado, porque o fio está com a cutícula invertida, então você não consegue desembarassar. Você pode colocar o creme que for, a hidratação que for, não vai conseguir desembarassar esse fio. Então, essas empresas, essas fábricas, eles utilizam de produtos químicos que vai retirar essa cutícula ou reduzir essa tração de cutícula para que esse fio tenha emoliência o suficiente para desembarassar. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Quando vocês pegarem um cabelo que ele está muito embolado, ele está muito poroso, aquele cabelo que está com cara de cabelo morto, eu vou dar uma dica poderosíssima, que é uma dica que, na verdade, você aprende em curso de descoticularização do fio, que é você retirar a cutícula total do fio ou parcial para que esse cabelo fique mais sedoso, para que quando você pentear, escovar e pranchar, ele não embarasse. E eu vou ensinar para vocês agora como é o processo da retirada da cutícula para deixar esse cabelo mais liso, mais sedoso, tirar toda essa cutícula que está invertida, que está causando esse processo do embaraçar. E vou mostrar para vocês agora. Então, meus amores, agora a gente vai dar início a nosso processo de descoticularização dessa mecha. Esse cabelo é um cabelo indiano. Eu acredito que esse cabelo deve ter sido aqueles cabelos bem baratinhos que a gente encontra no mercado. Esse cabelo foi de uma cliente que ela não queria mais utilizar Mega Hair. E esse cabelo era miserável. Esse cabelo era muito sofrido. E eu vou estar mostrando para vocês agora o processo que a gente vai inverter essa cutícula para simular um cabelo danificado, um cabelo que está com a cutícula invertida para estar fazendo um processo químico da retirada da cutícula. De imediato, a gente cortou essa basezinha da mecha e estamos limpando esse cabelo. Esse cabelo, ele veio muito sujo. Muito sujo mesmo. Muitos fios pequenos. Quando eu digo cabelo sujo, é um cabelo que ele veio com muito fio pequeno. Muitos fios naturais muito pequenos que não vai agregar nada no resultado final do trabalho de extensão, de Mega Hair e tal. Vai ficar muito volume na raiz sem necessidade e fica muito feio. Esse cabelo, ele estava extremamente sujo. Muito cabelinho pequeno. Então, aos poucos, eu fui limpando ele, retirando e deixando somente os fios maiores que é o que vai nos interessar na hora da gente fazer qualquer tipo de trabalho de extensão da nossa cliente. Agora que a gente já limpou esse fio, já deixou ele sem os fios menores, eu vou estar passando o pente para deixar ele mais alinhado e vou amarrar essa pontinha dele para que não solte nenhum fio para no momento que a gente estiver fazendo o nosso processo químico esse cabelo não desmanche. E aí, eu estou limpando minha bancada porque eu odeio bagunça, não gosto de trabalhar com o ambiente sujo. Como dizem aqui na Bahia, dá muita gastura. Não consigo, gente. Não consigo. Eu sou meio chatinho com organização, principalmente de trabalho. Então, agora a gente vai começar a inverter a cutícula desse fio. A gente vai pegar, dividir ele ao meio e vai deixar ele ao contrário. pega uma mecha, divide no meio e coloca ele investido para que a gente simule a cutícula investida como se fosse que ela veio da fábrica. Uma peça pronta de uma lace, um rabo de cavalo, uma extensão que ela está com a cutícula investida. A gente está fazendo essa simulação para que no final a gente tenha um resultado positivo do nosso processo químico de retirada de cutícula. Agora que a gente já amarrou essa mecha, a gente vai cortar para dar um acabamentozinho. Vai desembarassar de novo e retirar alguns fios que com o processo de inverter essas mechas sempre vai soltar fio. e agora só no toque a gente já sente que o cabelo já perdeu a emoliência natural dele. Ele começa a travar travar, travar, travar como se fosse que você lavou com um sabão de coco ou alguma coisa assim. O cabelo começa a criar um volume que não é natural dele, entendeu? Fica feio, fica áspero. É isso que acontece quando a cutícula ela está investida, entendeu? O cabelo ele não fica harmonioso, ele não fica legal. E o teste final dele é quando a gente molha. Quando a gente molha esse cabelo e a cutícula ela dilata, aí sim que é a dor de cabeça da nossa cliente dentro de casa quando ela vai lavar esse cabelo. Porque esse cabelo embucha, vira um ninho de passarinho que não tem pente, não tem tratamento, não tem óleo, não tem nada que faça que esse cabelo ele vai dar emoliência para desembaraçar. Infelizmente, muitas das vezes essa cliente ela perde o cabelo e às vezes ela perde até o próprio cabelo porque o cabelo ele entra no processo de embaraçar tão forte que embaraça até mesmo os fios naturais que essa cliente tem. E é um prejuízo emocional e econômico muito grande. Eu já presenciei uma cliente que ela comprou um cabelo que veio dessa forma e infelizmente a gente perdeu todo o cabelo porque na época a gente não sabia o que fazer. Mas é isso. Experiências que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Só o toque dele você sente como ele está áspero. É uma coisa assim de louco gente. Vocês não tem noção como esse cabelo ele está áspero. E agora a gente vai iniciar o nosso processo de descarticularização dos fios utilizando água sanitária. Nesse momento eu quero que vocês prestem muita atenção nesse conteúdo porque não é cloro. Não é para você utilizar o cloro na sua composição pura. você tem que diluir esse produto o cloro por exemplo um para dois uma quantidade de cloro para duas de água. Mas graças a Deus a gente tem no mercado a nossa famosa água sanitária que já é um cloro diluído que o consumidor ele vai comprar e não vai precisar precisar fazer esse processo de diluição. Então tome muito cuidado. use somente água sanitária porque já é um cloro totalmente diluído ou melhor hipoclorito de sódio que é o nome correto que é utilizado na água sanitária né água sanitária é o nome popular. E agora a gente vai mergulhar essa mecha nessa água sanitária e deixar agir de 5 a 10 minutos. Preste muita atenção nessa hora. se o cabelo ele for fino a médio deixar 5 minutos se o cabelo ele for de médio para grosso deixar de 5 minutos a 10 minutos no máximo porque nesse momento o cabelo ele vai passar por uma reação química de desestruturação molecular esse cabelo ele vai passar por uma perda de água gordura gordura proteínas enzimas que fazem parte da composição natural desse fio o hipoclorito de sódio ele vai ter uma reação química no fio que vai desestruturar e retirar proteínas e desestruturar a forma natural dele ou seja retirar a cutícula do cabelo que é a parte inicial que é a primeira camada do fio então passados 5 minutinhos olha a surpresa que nós temos olha como a água sanitária ela muda de cor isso acontece por causa do processo de despigmentação natural que o hipoclorito de sódio faz no fio e se esse cabelo tiver tonalizante essa essa cor ela fica mais intensificada porque ao mesmo tempo que ele retira ele desestrutura a primeira camada do fio que é retirar a cutícula ele também vai retirar pigmento passados 5 minutos como eu mostrei para vocês agora vocês vão colocar esse cabelo na água quente colocou a água para ferver quando ela levantar a fervura você desliga e imediatamente você vai retirar esse cabelo do hipoclorito de sódio e colocar na água quente e deixar por 10 minutos qual é a função da água quente nesse momento a água quente ela vai neutralizar a ação do hipoclorito de sódio da nossa água sanitária e vai parar o processo de desestruturação da fibra correto 10 minutinhos vai ser o tempo suficiente para que essa água quente vai neutralizar o hipoclorito de sódio passando 10 minutos ainda a gente vai ter o efeito cuidado que está quente ainda a gente vai ter o efeito de água escura porque ainda mesmo que o processo de neutralização desse fio que foi passado pela água sanitária ele ainda vai estar passando por um processo de despigmentação que é super normal gente e agora o resultado final olha como esse fio ele fica totalmente emoliente parece que você passou uma progressiva entendeu esse fio fica maravilhoso 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 é um verdadeiro salva vidas quando você tem um cabelo que está totalmente danificado ou com a fibra invertida vale muito a pena você fazer esse processo realmente quando há necessidade então pessoal agora que a gente já fez todo o processo de retirada da cutícula esse é o resultado final do cabelo ele está deslizando muito fácil o fio está totalmente diferente quando você faz isso aqui que você coloca ele ao contrário que os fios descem ele volta mais fácil porque a cutícula ela foi toda retirada ou parcialmente retirada do fio e com isso esse cabelo ele vai ficar mais emoliente mais fácil para desembaraçar e para você fazer qualquer outra coisa agora vem a parte principal desse conteúdo que eu estou mostrando aqui para vocês você sabe que tudo tem um pós e o contra né quando o cabelo ele passa por um processo químico desse de retirada de cutícula de despigmentação descoloração industrial e tal infelizmente esse cabelo ele perde uma vida útil esse cabelo que poderia durar pelo menos três anos quatro anos no máximo um ano e meio é que eu dou para vocês aí entendeu por isso eu digo que esse processo é um salva-vidas é uma emergência entendeu que vocês podem estar utilizando para salvar a sua lace que ela veio com a aparência de cabelo podre sujo entendeu aquele rabo de cavalo que você compra na internet humano que parece que que veio pisoteado entendeu então ele realmente ele ajuda a salvar esse fio mas infelizmente com o passar do tempo esse cabelo ele não vai ser mais o mesmo e se o cabelo ele for muito processado por fábrica esse cabelo ele pode quebrar então antes de mais nada é bom vocês pegarem uma mecha desse rabo de cavalo da lace e fazer esse teste com a água sanitária para saber se ele vai sofrer algum processo de queda se passar pode fazer ele total que não vai ter nenhum problema se você for fazer numa lace você vai observar a parte onde ela embaraça mais ou se ela embaraça por completo você vai colocar ela na água sanitária e não vai mergulhar a parte da da touca porque esse fio que está amarrado na lace ele pode desmanchar ou ele pode quebrar e aí você pode danificar ainda mais a sua peça então você vai colocar em torno de dois dedos para baixo para receber essa água sanitária e vai preservar a parte da touca para que não ocorra nenhum dano futuro e você perder sua peça por completo né então é isso gente eu queria agradecer a vocês o carinho entendeu o canal está crescendo devagar está crescendo devagar mas eu estou muito contente eu que tenho vergonha de aparecer aqui entendeu é mostrar meu rosto conversar com vocês eu morro de vergonha a respeito disso mas eu estou muito feliz com os comentários entendeu aos poucos o canal está crescendo para quem tinha 30 seguidores hoje o canal já está em 170 então para mim isso é muito gratificante então eu queria pedir a vocês que curta esse vídeo compartilhe com quem você gosta com algum profissional algum colega seu que tenha o interesse em aprender esse conteúdo que se você for observar no youtube são poucos profissionais que realmente trabalham com esse tipo de processo de lace principalmente fazer esse tipo de trabalho em lace sintética orgânica viu então muito obrigado mais uma vez e até a próxima gente tchau 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 Obrigado.